TV Candidés, aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. Fala, fica demais. Pessoal de casa, está começando mais um Conexão Esportes direto do Skype. A gente ainda continua nas nossas residências para trazer informação para você. O jogo do Atlético está terminando agora e o Atlético está vencendo por 2x0. 2x0 ainda, né? Atenindo a liderança do Campeonato Mineiro, que começou o Campeonato Mineiro. Começaram os estaduais, alguns ainda não, né? Começam ao longo da semana. Depois de finalizar o Campeonato Brasileiro, de uma forma... Tá bom, fiquei feliz. O Flamengo foi campeão de novo, 8x0 e tal, mas foi meio bizarro esse campeão, tá? Falando a verdade para vocês, foi bem longo. Parece que ninguém queria mesmo esse título e aí caiu no balde do Flamengo. Vamos que vamos, levanta a taça e bola para frente. Boa noite, Ale. Boa noite, Tainara. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão em casa. Mais uma vez deixando aqui o nosso abraço aos médicos, aos enfermeiros que estão cuidando de todos os acometidos pela Covid-19, que agora com a vacina a gente possa se recuperar e ter uma vida normal novamente. Deixando meus parabéns aos flamenguistas, claro. Em especial a nossa Tainara, pelo título, claro. Título na quinta-feira. Um campeonato maluco que o Flamengo não sobrou, como se esperava. Opa! Fiquei emocionada estar aqui. Pois é, foi não esperar. Te peguei de surpresa, né? Vai estar certo. Foi comemorar que ele caiu. Pois é, mas é normal. Ainda está na fase de comemorar. Mas agora com os estaduais, realmente, o Cruzeiro, ontem, meu destaque, deixou até uma boa impressão, claro. Primeiro jogo ainda, enfrentando um adversário fraco, mas mostrou alguns pontos positivos que nós vamos falar daqui a pouco. Vitor, boa noite. Boa noite, Tainara. Boa noite, Ale. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Isso, o Atlético acabou de fazer o terceiro gol agora. Aí atrapalha a edição, né? Aí atrapalha a edição. É sacanagem, mas mentira. Primeiro gol, o Eixaforã, menino da base, fazendo seu primeiro jogo como profissional. Então, o Atlético agora assume a liderança isolada com esse terceiro gol. E hoje tem a despedida do seu xará, né, Vitor? Tem. Tem a despedida, né? Agora já tem o São Rubão, que é o novo Santos da torcida do... Do Atlético. Mas o Vitor, sem questionamento que ele fez nessa história, fecha com 424 jogos, quase 10 títulos. Então, é um ídolo de todas as idades da torcida do Atlético. Vamos começar falando que o jogo do A7 ainda está terminando, né? Vamos começar falando do Cruzeiro, que jogou ontem e empatou em 1x1 com o Berlândia. Buscou esse empate, né, porque estava perdendo. Os gols foram marcados por Reis para o Berlândia e o Raul para o Cruzeiro. O Ale falou que gostou um pouquinho desse jogo, né? Eu achei interessante a postura do Cruzeiro, um time ofensivo, um time que buscou tocar a bola, ter o protagonismo do jogo, deu 24 finalizações ao gol. Um time, realmente, que teve várias oportunidades para vencer o jogo, 3 bolas na trave. Então, realmente, a gente tem que ver para uma primeira partida de um time com muitas novidades e com um treinador novo, foi um bom desempenho, sim. Gostei da movimentação do Felipe Augusto, o ponto ali pela esquerda. Gostei também da movimentação do Matheus Barbosa, principalmente no segundo tempo, chegando mais na área. Foi uma falha induzida, né? Porque o Reis errou o chute, né? Acabou que o erro do chute do Reis, ele pegou ali meio mascada a bola ali, acabou que fez com que o Fábio caísse mal na bola. Eu não considero aí uma falha, acho que foi muito mais um acidente. Eu acho que, realmente, o Cruzeiro ainda tem pontos a acertar na equipe. Eu acho que, insistindo o William Potker, pelo menos nesse momento, não se mostra uma atitude muito inteligente, pelo menos nesse primeiro momento, não vem bem, realmente. Também, o Alain Roucho ontem não foi bem na primeira partida, mas é um jogador experiente, pode vir a ser útil dentro do elenco. Mas, para o primeiro jogo, foi até interessante a movimentação e a ofensividade do Cruzeiro. Eu acho que muita gente não via o Cruzeiro jogar de forma ofensiva, há algum tempo, inclusive. Ontem, né, Alain? A gente já até consegue ver uma mudança na postura do time com o Filipão, que era muito engessada. A gente viu o Cruzeiro, em quase todos os momentos do jogo, ontem, buscar o gol. Então, o estilão do Felipe Conceição já vai começar. Como toda torcida do Cruzeiro sabe, o campeonato é um laboratório, tem que ter muita paciência. O Cruzeiro não tem obrigação de vencer. Mas o futebol, ao longo da temporada, precisa começar agora. Com certeza. E, pelo menos, tem uma lógica na contratação desses reforços. Pelo menos, são contratações feitas com o aval do treinador. Eu acho que ainda falta, talvez, mais um jogador ali no ataque, talvez para fazer um contraponto, junto com o Ayrton, que também entrou e poderia ter começado o jogo. Talvez, mas também um jogador de meio de campo. Até a própria possibilidade de utilização do Marcelo Moreno nesse esquema. Não. Poderia se ver, realmente, se ele ainda tem alguma condição de ajudar. Acho que ainda... Pelo menos, o campeonato mineiro não descartaria totalmente ainda. Mas, realmente... Diga, diga. Que já está na lista de negociáveis, né? É, tem a situação salarial. Tem isso também. Pode ver se tem algum problema dentro do que ele recebe. Mas, em termos de auxílio no ataque, se não ficar o Marcelo Moreno, vai precisar buscar uma outra peça. Ainda que o Bruno José já tenha chegado. Mas, eu acho que precisa de mais um jogador ali para ser aquela referência. Pronto, o Sobs começou jogando centroavante até. Mandou uma bola na trás. Mas, acho que precisa de um jogador ali para poder até revezar essa situação. Porque o calendário da Série B, ele é puxado. São 38 jogos ali. Você precisa de ter opções. O próximo jogo do Cruzeiro será na quarta-feira, né? Naquele horário de 21h30, contra a Caldense. Caldense que empatou com o Tom Benzzi também nessa estreia em 1x1. Vamos falar do América? Porque, como o Atlético fez mais um gol agora no finalzinho do jogo, nosso diretor deve estar buscando os gols. Mas, e o América estreou na Série B e estreou com vitória contra o Boa. O Alê fez o gol, não é mais feliz. Não fui eu. É um bom gol, pelo menos. É, né, Alê? E começou com vitória, né? Mas o Lisca, ele fez uma situação que eu considero interessante. Ele poupou alguns jogadores, não jogou com muitos titulares. Alguns ficaram no banco, entraram depois o próprio Rodolfo, Ademir também. Então, é um time que está utilizando o elenco ainda. Busca algumas contratações para encorpar o elenco que vai ser necessário para essa Série A do Brasileiro, do América. Então, ontem o jogo, principalmente no final ali, que eu pude acompanhar mais, foi um jogo não muito técnico por parte do América e tal, mas conseguiu administrar vantagem. O Alê, jogador que já estava integrado ao elenco, veio do Cuiabá na temporada passada. E, pelo menos ontem, conseguiu ser útil ali, fazendo o gol de cabeça. Então, no campeonato mineiro, até pela situação do Cruzeiro, o América pode entrar até como um postulante ao título e tentar ameaçar esse favoritismo, que é claro, do Atlético. Mas, ontem, por enquanto, o América ainda poupando jogadores no início dessa... Mas nem parece que é início, né? A temporada cara aqui já começou, mas é início, né? Eu não entendo nem mais nada. Poupando aí alguns jogadores para esse começo do campeonato. O América, pelo menos, ainda teve um pouquinho de descanso, né? O América é o Cruzeiro. A Série B terminou um pouco antes da Série A. Então, eles puderam descansar um pouco. O Galo, não. O Galo jogou quinta-feira. Quinta-feira contra o Palmeiras. E hoje já está jogando aí, estreando no campeonato do Muniro, estreando bem, já garantindo esse favoritismo que o Alê falou. Vamos falar do Galo, então? Vamos falar do Galo, que o Galo está no meio tradício. Depois de muito se especular, Renato Gaúcho, que seria meu sonho no Flamengo, mas eu acho que esse sonho será adiado por pouco. Tudo indica que sim. Renato Gaúcho também não vai para o Atlético. E quem está de volta, Vitor Gontijo, para o clube de Minas Gerais? Bom, nas últimas horas, quase toda a imprensa noticiou aí de que o Cuca teria uma reunião com o colegiado do Atlético. O Atlético tem vários presidentes, só tem uma lá, pessoa figurativa, quase todo mundo sabe. Então, ele teria uma reunião com o colegiado do Atlético na próxima terça-feira, dia 2, em BH. Significa que vai ser o treinador? Não. Ele tem uma reunião, óbvio que eles vão debater, fizeram isso com o Sampaoli, fizeram isso na contratação do Rodrigo Santana, com o Alexandre Matos. Então, passa por uma decisão do colegiado. Mas só dele presencialmente sair de Curitiba, que é onde a residência fixa dele, para ir até Belo Horizonte, a gente já sabe que as negociações estão avançadas, já há um pré-acordo, não justifica ele ir presencialmente só para uma reunião, ainda mais em pandemia. Poderiam muito bem fazer essa reunião virtual, mas, ao que tudo indica, se realmente tiver essa reunião, o Cuca deverá voltar ao Atlético após oito anos. É, ao meu modo de ver, ao meu modo de ver, eu acho um retrocesso para a equipe do Atlético. A gente sabe que tem um projeto muito ambicioso, e o projeto não é só colocar dinheiro. Você precisa ter um norte, precisa ter um caminho. O Atlético sai de um estilo de jogo, de uma filosofia de jogo, que o Cuca não zela por ela. A gente até comentava nos bastidores aqui do Conexão mais cedo, o Atlético tem muito jogador bom para um treinador que utiliza muito pouco o que cada jogador tem para oferecer. A gente viu o Cuca Ball, foi assim no Palmeiras, que foi campeão brasileiro, só para frisar. No São Paulo não funcionou tanto. No Santos, até hoje a gente busca explicações para entender como que o Santos chegou no final de Libertadores. Porque, assim, não tinha, era um elenco despedaçado, era um elenco desacreditado. Já chegou em destroços com o Gisualdo. Então, nessa parte de gestão, o Cuca é muito bom. Se ele vai dar certo novamente, como deu em 2013, a gente não sabe. É um grande técnico, conhece o DNA do clube, mas agora a gente tem que aguardar para ver o andamento da negociação. E o time estreou no Campeonato Mineiro, estreou sem um técnico oficial. O Campaúlio já foi embora desde a penúltima rodada do Brasileiro, porque a última nem na beirada do Campo ele já não ficou com o terceiro. Não, agora eu não vou me recordar aqui. É um jornalista brasileiro que mora na França. Ele foi uma das primeiras pessoas a noticiarem de que o Sampaoli já estava acertado desde o início de fevereiro. E ele já estava trabalhando... Oi? O Darmanin que falou isso. Estefano Darmanin. Isso. E ele já estava trabalhando para o Olimpique. Então, nessas quatro, cinco últimas rodadas do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Sampaoli já trabalhava para o Olimpique. Já estava vendo os jogos. O pessoal de casa já está acompanhando os lances do jogo entre o Atlético Mineiro e o RT, que teve gol de Tardelli. Primeiro gol, né? Assim como eu sou totalmente apaixonada por Gabigol, acho que todos os torcedores do Atlético também amam de paixão Tardelli. Um ídolo, assim como... Depois desse gol, mais cinco anos de contrato para ele. É. É um problema, né? Então, é muito difícil falar desse tipo de jogador. A gente sempre comenta sobre isso de jogadores que se identificam com um certo clube. O Tardelli é isso. Ele ficou quase um ano parado? Isso. Ficou quase um ano. É, depois de um legião grave. Não jogou mais. Quase não jogou no Campeonato Brasileiro. E aí, quando você coloca o cara, ele vai lá e faz um gol. Não dá. Não se discute isso, né? Os torcedores. Menos ainda, porque ele pode entrar uma vez e a cada vez que ele entrar e marcar, já é o suficiente. Mas aí vem a pergunta, né? Tardelli vai continuar nesse elemento do Galo, que agora é cheio de contratações, né? Tardelli e Luca tiveram um amor eterno, né? É, e tiveram uma discussão também, né? É. Sim. É muito dinheiro para um reserva. É. Se ele aceitar, talvez, reduzir bem os vencimentos e, talvez, fazer um contrato até o fim do ano, pode ser que seja até útil. Mas, não sei se isso vai acontecer. E quem fez o terceiro gol? Esse é a Porã. Terceiro gol. Ah, é o que você disse. É o nome de uma cidade, se não me engano, do interior de São Paulo. Isso. Garoto, acho que é de Ribeirão Preto, se não me engano, São José de Rio Preto. É. Não, faço a mínima ideia. A questão também é de grafia. Pessoal, o Atlético venceu com 3 a 0, assumiu a liderança do Campeonato Menino, que começou agora, muito cedo para falar. Mas, aí, nós tivemos também outros três jogos. Nós temos apenas os gols de Caldense e Tom Benz. Caldense e Tom Benz, que foi em 1 a 1. Quem fez os gols, Ale? Você tem os nomes? O Keké fez o gol do Tom Benz, que já estava lá ano passado, e o Bruno Oliveira, jogador da Caldense, também fez dois belos gols, inclusive, chutes de fora da área. Sim. E o Tom Benz já tem uma base mais montada, então, até acho que o resultado foi melhor para o Tom Benz nesse primeiro momento. Eu assisti mais o segundo tempo de Pouso Alegre e Coimbra. E eu escolhi acho que o jogo é errado. Ficou 0 a 0. O jogo não deu muito certo. O jogo realmente muito truncado, o Pouso Alegre com o Emerson Ávila, agora de treinador, achei um jogo muito pouco, com poucas emoções, vamos dizer assim. E o Atletique, que foi o único interior que venceu, 2 a 0. Gols do Danilo, bom zagueiro, já tinha feito um gol importante para o acesso do campeonato do Módulo 2. E o Nathan, lateral esquerdo. Mas um bom jogador do Atletique é o Christian, que jogou no América, está emprestado lá agora. E o Atletique começa bem o Oco Abreu que nem estreou ainda. Deve estrear aí. Vamos ver ainda em brevemente. Os outros jogos, além de Pouso Alegre e Coimbra, que ficou em 0 a 0, nós tivemos Patrocinense e Atletique de São João Del Rey, que venceu por 2 a 0. O Atletique venceu o Patrocinense. Nesse momento, o Atlético Mineiro é o líder, seguido do Atletique, depois do América e vem Caldense também, Superlante e Cruzeiro, que ficaram em 1 a 1. E Pouso Alegre e Coimbra, que ficaram no 0 a 0. Os outros times que ainda não jogaram. O Atlético joga com o Flamengo agora no próximo jogo, né? É. Só uma informação rapidinha, que acabou de chegar aqui agora, é um blog, né, de negociações do Olimpique, que é o time de São Paolo. Já fizeram contato com o Atlético para tentar levar o Marrone, isso mesmo. Marrone, no meio do ano, já é um pedido do São Paolo para o Olimpíquio. Vou pedir nosso diretor para colocar de novo as imagens do jogo do Atlético, que tem um pessoal de casa, pode participar com a gente, tá? No 3222-552, está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu vou... O Emerson e o Sacha ele não vai levar também, não? É, por enquanto ainda não, né? Foi o mesmo blog que apurou a chegada do São Paolo, ele acabou de negociar agora, acabou de noticiar agora, desculpem. A mensagem é a seguinte, boa noite, o Galo está de parabéns, fez o dever de casa. É o Sheldon Maldini de São Gonçalo do Pará. Aí, peraí, deixa eu ver se essa outra mensagem é da mesma pessoa. Sobre o nome de craque. Aí, o Cleiton do bairro Niterói mandou, boa noite, o Tardelli fica no Galo ou sai? Todo mundo está com essa dúvida, né? O que você me diz, Vitor? Tem alguma novidade? É, como hoje é o último dia de contrato dele e do Vitor também, né, todo mundo sabe que o Vitor está se aposentando, provavelmente será oficializado como gerente de futebol, né, no papel que o Gabriel Andreata fazia, que também acompanhou o Sampaoli, muito se diz que o Tardelli deve renovar até o fim do Campeonato Mineiro. E isso, caso o jogador queira reduzir bruscamente seu salário, que hoje é um dos maiores do Atlético. É, essa aí eu vou ter que perguntar o amiguinho nosso aqui, da emissora do lado, né, eu vou entrar em contato com o Nicola aqui, falar assim, levanta esses números pra mim e me passa. Mas é um dos maiores salários do Atlético, sim. Ah, provavelmente deve ser o maior salário do Atlético, tirando o do Hulk, talvez pra 2020, sim, mas pra esse ano já é o do Hulk disparado. E o Nath também. É, e o Nath também. Ale, alguns outros campeonatos também começaram e o Atlético Goianiense conquistou um título, não é isso? Isso, o Atlético Goianiense foi bicampeão goiano ontem ganhando do Goianésia nos pênaltis. E aí tem duas curiosidades sobre isso. Primeiro, que o técnico do Atlético Goianiense, o Marcelo Cabo, foi anunciado como no técnico do Vasco. Vai ser técnico no Vasco na Série B. E a outra curiosidade é que o campeonato de 2020 acabou ontem com o título do Atlético Goianiense. E o campeonato de 2021 começou hoje. a menor distância talvez da história de um campeonato para outro. Uma coisa sensacional realmente com o futebol brasileiro. Peraí, o direito, esse título do Atlético Goianiense é de 2020? 2020, exatamente. Jogo único. já começou com o Vila Nova jogando, inclusive o Goiás jogaria hoje também, mas o jogo foi adiado por causa da chuva. Então, foi a menor distância em todos os tempos de um campeonato para outro. Sensacional. menos de 24 horas. O Paulista também começou e os jogos terminaram agora há pouco, né? O Corinthians estava empatando 0x0, acho que terminou empatado. O São Paulo está perdendo para o Botafogo de Iberão Preto 1x0 agora. E o Santos está empatando com o Santo André 2x2. E o Palmeiras não vai jogar hoje, claro, que daqui a pouquinho tem outra final, né? Então, foi adiado para outra data. O Carioca com toda aquela sua organização esplêndida começa só na terça-feira, é isso mesmo? Isso, terça-feira o jogo do Flamengo com o Nova Iguaçu. O Vitor perdemos a conexão do Vitor. O Vitor já volta. Caiu aqui. Aí, está voltando. Beleza. É que o Carioca eles preferiram começar terça-feira porque a transmissão de jogos agora vai ser em outro canal, né? Então, os jogos vão ser transmitidos terça e sábado. A maioria deles. Então, vai começar terça com o jogo do Flamengo. Mas o Flamengo todo reserva. Os titulares poupados, pelo menos aí nessas primeiras rodadas. E aí, muito jogo terça e sábado, mas só começa terça agora Flamengo e Nova Iguaçu. Poupados, mas então aí o atacante é o Pedro. Não, o Pedro está poupado também. Vai ser o Michael e algum garoto que é o PP também. Pelo menos nesses primeiros jogos o Pedro está poupado. O Pedro não gosta do segundo jogador do time, entra todo jogo, tem que poupar. E faltando cinco minutos, é sacanagem. Mas entra. Então, eu acho que eu não consigo discutir. Por tudo aquilo que nós falávamos de Tardelli também, é o mesmo caso, é muito complicado essa situação. Por mim, poderia colocar os dois para jogar. Mas... Sim. Mesmo com o Bruno Henrique, dá para fazer. Tem que tirar alguém do meio de campo, mas... É, aí complica também, né, Ale? Mas dá para jogar alguns jogos, sim. Dá de gol e Pedro, com certeza. Joga um pouquinho um fora da área e o outro lá dentro. Vamos falar um pouquinho de gols internacionais agora. Marcelo Lopes, como sempre, trata as informações das rodadas pelo mundo. Na terra da rainha, o Manchester City, mais ida do que nunca, venceu o West Ham em casa pelo placar de 2x1 durante a 26ª rodada da Premier League. Os gols do City foram marcados por Rubem Dias e John Stones. Já os visitantes foram às redes com o Mikael Antônio. Outro líder que se deu bem nesse fim de semana foi o Bayern de Munique, que goleou o Colônia por 5x1 durante a Bundesliga. Choupamonching, Lewandowski por duas vezes e Gnabry também por duas vezes deram a vitória para os bávaros. Schiri marcou para o Colônia. No espanhol, o Barcelona fora de casa venceu o Sevilha por 2x0. Dembélé e Messi fizeram os gols da vitória catalã. Estamos de volta, Marcelo, sempre com informações relevantes do mundo afora, Barcelona e outros jogos importantes dos campeonatos internacionais. O Conexão Esportes vai fazer uma pausa rapidinha. Lembrando que a gente ainda não comentou, vou comentar rapidinho. Daqui a pouco tem a grande final da Copa do Brasil de 2020. Palmeiras e Grêmio. E isso pode mexer também com o campeonato brasileiro, né, Ale? Com as posições dos times que vão direto para a Libertadores. Porque se o Palmeiras vence, abre mais uma vaga direta. É isso mesmo? Não. Se o Palmeiras vence, o Fluminense vai para a fase de grupos da Libertadores e o Grêmio tem que jogar aquela fase prévia de mata-matas três dias depois. Porque o segundo jogo da final é domingo que vem. Na quarta-feira o Grêmio já tem que jogar o mata-mata. Até por isso eu acho que foi um fator que dificultou a saída do Renato Gaúcho lá do Grêmio. Porque para o Grêmio jogar sem saber se vai ter que jogar o mata-mata ou for para a fase de grupos, é meio complicado. Ele teria que ter um técnico engatilhado por se o Renato sair domingo para ele assumir na segunda-feira. Então acho que isso também atrapalhou. Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil para o Palmeiras não muda nada. Só perde o título. Porque o Palmeiras já está na fase de grupos. Só que aí o Fluminense perde milhões. Não muda nada em termos da Libertadores. Porque às vezes fica a discussão como se fosse só vaga. Mas por causa do Palmeiras em termos de vaga está tranquilo. Porque já é campeão da Libertadores. Mas aí o Fluminense que tem que jogar aquela fase prévia de mata-mata da Libertadores e o Grêmio entraria na fase de grupo. Então depende de quem for campeão. Querem fazer uma apostinha aqui de quem leva esse título? Eu aposto que vai para o segundo jogo a decisão. Só isso. Mas quem vence? Eu acho que o Palmeiras leva. O título? Eu acho que o Palmeiras leva o título. Também acho que o Palmeiras tem mais time. No momento eu acho que o Palmeiras tem mais opções. Tá bom. Vai ficar só eu com o Grêmio então. Acho o Grêmio mais copeiro, melhor em mata-mata. Se ganhar você pode falar de ganhar sozinha. Estou te dando mais chance. É, sozinha. Tá bom. Agora sim a gente vai fazer uma pausa rapidinha de conexão e volta em instante com muito mais informações do mundo do esporte. Até aí. Esse é o Estúdio Móvel do Sistema MPA. Ele pode ser assim, assim ou assim. Você escolhe uma das principais emissoras da cidade e a gente estaciona bem em frente ao seu estabelecimento e promove uma ação que você nunca viu. Seja produtos, serviços, uma promoção que você quer que chegue rápido a seus atuais e futuros clientes. Rádio Nova Sertaneja 94 Live ou Rádio Minas FM. Já escolheu? Estúdio Móvel. A gente divulga o seu negócio e você ganha um parceiro para qualquer época do ano. Sistema MPA. Muito mais que 30 segundos. O programa Live Foco traz para você muita informação. Toda semana um convidado diferente para você. Bate-papo, entretenimento e muita informação. Às quintas-feiras pelo YouTube e também Facebook. E aqui na TV Candidés. Sábado e domingo. Partica com a gente. No Se Liga dessa semana vamos conhecer a Miss e o Mr. Divinópolis. Tem que saber lidar ali. A gente tem que ter jogo de cintura. Tem um encontro musical que vai unir duas gerações diferentes. E os bastidores do lançamento da nova música do Lucas Barros. Bacana, tem muita música massa, tá? Tenho certeza que o pessoal vai gostar demais. mais cada daça de mim deixa ela curtir. Gente, mas foi rapidinho mesmo. Esse intervalo não deu tempo nem do Vitor pedir um sanduíche. Caldinei Cunha, meu amigo e agora é meu chefe também. Se você estiver assistindo, anote o pedido de Vitor Gontijo. Ele precisa urgente de um sanduíche. Menino, tá sozinho em casa, Vitor? Não, tô não. Tô não, mas domingo é dia, né? É, domingo é dia. Domingo é dia. Pedido feito pela televisão merece um desconto. 50%. Pessoal de casa, né? 50%. Pessoal de casa que tá aí, bateu aquela mão, me liga lá no Codinei, no Neibu, gente, o Codinei é o Neibu. Pede logo seu sanduíche que é delicioso. Não sei se vai dar tempo do vídeo de antes o programa terminar, não, mas tudo bem. Chegou mais uma mensagem. Deixa eu continuar a minha barra. Boa noite, Tainara. É verdade da vinda do Cuca pro Galo é o máximo de treinador do Maria Helena. Parece que sim, né, Vitor? Graças. Talvez no mais tardar até na terça-feira de noite, quarta-feira de manhã, a gente já deve saber se ele vem ou não. Ok. Vamos falar agora de rodas em ação porque o Pedro está de volta. Não é o Pedro Martins aqui não, tá? Bem mais aventureiro do que o senhor Pedro Martins. É o outro Pedro lá de São Gonçalo do Pará que encara qualquer desafio, está sempre disposto a novidades, né, e nos surpreende a cada episódio. Na semana passada ou retrasada, não sei, agora eu me perdi no tempo, nós mostramos a primeira edição do programa que foi super leve. Pedro foi apenas fazer uma pescaria com o Tião Boiadeiro. Aí não, né, Pedro? Aí você não nos surpreendeu. Não que seja fácil pescar, porque eu acho dificílimo também pescar, viu? Mas é super tranquilo, nada aventureiro, colina sombra, água fresca, toca varinha em busca do peixe. Hoje não. Hoje o rapaz já voltou com a engrenagem total, tudo calibrado para mais uma aventura de Pedro no Rodas em Ação. Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho para sevar o poço. Bom, agora tem uma novidade, Tião. Olha, coisa boa. Eu vim que ia te contar. Mas a gente vai voltar aos desafios esportivos da segunda temporada. Sabe o que vai ser? Não. Vou fazer rapel, Tião. Olha, gente. Sabe o que é rapel? Rapelo? É. Não sei, não. Rapelo, papel, eu sei. Tênico, trem, né? Vários papel, né? Eles vão amarrar uma corda numa ponte lá de Santo Hilario, Minas Gerais, né? Senhor, senhor. Amarrar uma corda lá e eu vou descer essa corda. Mais um novo desafio, rapel. Fomos até uma ponte em Santo Hilario, Minas Gerais, com uma altura aproximada de 15 metros. Rapel, que é uma técnica vertical praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões e vãos livres. Por ser um novo desafio, teve aquele famoso frio na barriga e falta de confiança nos equipamentos. Fiz a minha primeira descida para ver como seria, recebendo os conselhos do professor André ao meu lado. Isso, garoto. Mão direita. Mão direita agora na corda. Mão direita na corda. Natura na bunda. Vai soltando. Vai soltando ali, Felipe. Vai soltando. A mão esquerda agora. Pode soltar a mão esquerda. Isso. Pedrão, solta a mão esquerda e confia na mão direita. Agora olha aqui para mim. Mais para baixo. Mais para baixo. Aí está bom, Pedro. Olha aqui para mim. Vai soltando a corda dentro da sua mão. Aqui direito. Vai liberando a corda dentro da sua mão direita. Isso. Isso. Vai afastando aqui da pedra. Na fronte. Isso. Vai mais um pouquinho. Daqui a pouco você fica mais confortável. Braço esquerdo. Tira a mão. Solta o braço esquerdo. Solta o braço esquerdo. Solta, solta. Libera o braço esquerdo. Libera mais a corda com a mão direita. Libera mais a corda com a mão direita. E daqui a pouco sai de óculos. Solta a mão esquerda. Solta a mão esquerda. Pode confiar. Estou te segurando. Estou te segurando. Solta a mão esquerda, Pedro. Aí, garoto. Fui soltando a corda devagar até que consegui ficar mais à vontade. E aí, Pedro. Vai liberar a corda para você descer. Ainda vai subir no outro. E aí, Pedro. Depois de sentir mais confiante, fomos tentar descer com a cadeira, onde sabia que a tensão seria dobrada. Fiquei de cabeça para baixo e desci admirando essa paisagem inexplicável. e descer. E aí, Pedro. E aí, Pedro. Mais um desafio superado Obrigado, instrutor André, auxiliar Felipe Por me ajudar a tornar mais um desafio possível Primeiro agradecer ao Pedro e dar os parabéns Por vencer mais esse empreendimento Que ele colocou na vida dele Esse desafio E agradecer também por me confiar Em ser um instrutor dele nessa atividade E dizer também que a maior dificuldade Está dentro da gente mesmo, na cabeça A prova disso é o Pedro que faz várias atividades E hoje completou mais uma Nós usamos aqui na ponte de Santo Hilário Os equipamentos da atividade de rapel Os equipamentos de proteção individual Bem como as cordas E tudo com segurança E ele conseguiu desenvolver a atividade aqui Sem maiores problemas Inclusive eu comentei para ele Eu trabalhei 30 anos na corporação do bombeiro Eu nunca fiz uma atividade de resgate de cadeirante com rapel Já fiz de vítimas tentando suicídio e outros mais E foi a primeira E foi um desafio E fiquei super feliz pelo resultado Saiu tudo Eu sou instrutor dessa atividade aí De rapel, de escalada, de esportes radicais E contato comigo é tranquilo Se você fazer algo que você nunca fez Você vai viver algo que você nunca viveu A cada dia o Pedro me surpreende mais Meu Deus Eu não tenho nem 10% da coragem dele De verdade Mudando do tempo Pedro, um abraço para você Parabéns mais uma vez Pela coragem de enfrentar os desafios Sempre com maestria Vitor Gontijo Está de volta Conexão Beach Voltamos Vamos falar um pouquinho de apostas esportivas Vamos ver como está esse mundo de apostas Fala pessoal, muito boa noite Meu nome é Vitor Gontijo Estarei falando um pouco sobre apostas esportivas Já vim falar alguns domingos aqui Um mercado que vem crescendo muito no Brasil Cada vez mais Vem se expandindo Vem ganhando mercado Vem ganhando espaço O reflexo disso aqui em Minas Gerais Já dá para ser sentido Hoje o Atlético, por exemplo Tem o patrocínio Master Com a Betano Que é uma casa de apostas grega Não está somente voltado para apostas esportivas Pessoal Dependendo da casa de apostas Você pode apostar em vários outros mercados Em várias outras situações É o mais comum Até pelo nome Até pela tradição Pela trajetória É uma cultura europeia de muitos anos De sempre apostar Especificamente os ingleses Até em reality show Tem apostas Então é um mercado muito lucrativo Mas é um mercado também extremamente perigoso Então tem que ter muito estudo Muita cautela Que você consegue ser lucrativo Sim A longo prazo Mais uma vez Sempre vou reiterar Que não é fácil É óbvio que você precisa ter muito estudo Dá para ter Uma trajetória Daqui 15 minutinhos Começa a grande final da Copa do Brasil 2020 Não se esqueça 2021 ainda nem começou E aí os times Tem alguma novidade Vitor? Vitor está com a escalação de Palmeiras Tem Isso O Grêmio vai com Paulo Vitor Então o Vanderlei Que era o goleiro titular Fica no banco Paulo Vitor começa jogando Podemos encerrar por aqui Eu acho que eu retiro O Grêmio Na lateral direita Vitor Ferraz Dupla de zaga Paulo Miranda e Kênema Na lateral esquerda Diogo Barbosa Os dois volantes São Matheus Henrique Michael Jean-Pierre na armação Alisson na ponta direita Pepe na ponta esquerda E Diego Souza na frente Esse equipe do Grêmio O Jeromel Só o Jeromel Dá um destaque Que ele está machucado Por isso que ele não está jogando Aí não é culpa do Renato Mas essa escalação do gol aí Sei não Vamos ver O Grêmio está de 4-5-1 Isso 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 mesmo Só o Diego Souza na frente É E o Palmeiras vai com Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes E Luan Vinha na lateral esquerda Felipe Melo E Zé Rafael Só uma curiosidade O Zé Rafael Jogou quinta-feira Contra o Atlético Num jogo Que não valia Nada Para o Palmeiras É É E hoje Já vai ser titular Rony Numa ponta Rafael Veiga No meio Wesley E Luiz Adriano Então É Um time Muito forte O time do Palmeiras O banco aqui É sacanagem Acho que um dos motivos Que Fez o time chegar Brigando Em todas as competições É Jogo duro Jogo duro Dois times Que sabem se defender Muito bem Palmeiras Não propõe Tanto jogo Mas é um time Muito rápido No contra-ataque Vai ser um jogo Duro Não aposto Que vai ser um jogo Bom de ser Quando ele falou Só uma curiosidade Eu achei que ele ia falar O Felipe Menos Já jogou no Grêmio Achei que era isso Que você ia falar Jogou e foi rebaixado Com o Grêmio Em 2004 Detalho Hoje eu assisti Uma reportagem Não te chamando De velho Mas você Vai poder explicar Nos anos 90 A rivalidade De Grêmio E Palmeiras Foi muito grande É Cheguei a acompanhar Um pouquinho Porque realmente Os dois se enfrentaram No Libertadores Aquele jogo histórico Do Grêmio E Palmeiras Que o Grêmio Ganhou de 5 a 0 Aí todo mundo achava Que já estava resolvido O Grêmio fez 1 a 0 Ainda do jogo De volta Mas o Palmeiras Tinha que fazer 6 Para poder ainda Levar o jogo Para os pênaltis Fez 5 E o próprio O Paulo Nunes Deu um depoimento Na época de jogar No Grêmio Ele falou Se tivesse mais 5 minutos De jogo O Palmeiras Que ia conseguir O resultado O Grêmio Morreu em campo O time desconcentrou E depois teve jogo Em Copa do Brasil Brasileiro Teve jogo Teve briga Realmente Foi uma rivalidade Muito legal Realmente Com grandes jogos E o estilo de jogo O Palmeiras Tinha um time Um pouquinho mais técnico O Grêmio Muita gente falava Que jogava mais na defesa Mas o Grêmio Tinha bons jogadores Também No ataque Realmente Muitos jogos Emocionantes Nos anos 90 E teve uma Sem final de Copa do Brasil Agora em 2012 Se não me engano Foi um dos mais recentes Que o Grêmio Era favorito O Palmeiras ganhou Vai que agora Nós estamos falando Que o Palmeiras É favorito Você acerta O Palmeiras Na quinta-feira Eu não acompanhei O jogo Atlético e Palmeiras Por outros motivos Claro Mas eu vi muita gente Elogiando O goleiro reserva Do Palmeiras O Vinícius Vinícius Mais um goleiro Da base O Palmeiras Que Até o início De 2020 Utilizava muito pouco Muito pouca base Vieram com o projeto Coisas do futebol No ano que o Palmeiras Decide economizar Em contratações Ele é campeão Do Libertadores É campeão paulista E tem a oportunidade De ganhar uma Copa do Brasil Por isso que a gente Ama tanto esse esporte Não tem como explicar Não é uma ciência Mas isso é uma coisa Não tem lógica É isso mesmo Meninos Vou liberar vocês Cinco minutinhos Mais cedo A gente conseguir Se organizar E acompanhar Essa final da Copa do Brasil Ale, boa noite Semana que vem Não estarei aqui Vou fazer uma Pequena viagem Durante o fim de semana Mas volto Na outra semana Com as informações Do campeonato Na nossa cidade Mas a conexão Vai estar aqui Ao vivo Para vocês Com todas as informações Então Ale, boa noite Até daqui 15 dias Boa noite Bom descanso No campeonato paulista O São Paulo empatou Aqui contra o Botafogo O Santos Continua empatando também E vamos acompanhar A final Grêmio e Palmeiras Um abraço a todos Se cuidem Victor, boa noite Para você Mais uma vez Obrigada Pela participação A gente se encontra Daqui 15 dias Eu que sempre Fico muito grato De participar Aqui com vocês Boa noite Ale, boa noite Tai E bom descanso Na próxima semana Pessoal de casa Mais uma vez Obrigada Pela participação De quem está Acompanhando a gente Também de casa Para levar um pouquinho De segurança Para todo mundo Para a gente não correr Nenhum risco E a gente volta Na semana que vem Eu não volto Mas os meninos Estão de volta Com as informações Semana que vem Também vai ser 9 horas O jogo da final Está marcado Por enquanto Para as 6 Por enquanto Por enquanto Podemos assistir O programa Já com o campeão Da Copa do Brasil Vamos torcer Para as 6 horas É mais legal Aqui para a gente Boa noite Para todo mundo E a gente se encontra Tchau 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 Tchau